Muitos clamavam a mim Avarosianos Pregláceos Garras do Inverno Hoje não mais A tempestade vem E eu voo ao céu Eu sou o Malpe E aí pessoal, beleza? Trago aqui uma recomendação Para vocês que querem fazer uma renda extra de forma passiva Ou seja, sem esforço nenhum Apenas por deixar o aplicativo aberto Que é a Rony Game Para quem se inscrever utilizando o link que eu colocar na descrição Você vai começar com 5 dólares Sendo que o saque mínimo é de 20 O aplicativo realmente paga E você, já dentro da plataforma Poderá convidar outras pessoas Onde elas vão receber É esses 5 dólares Porque você só recebe se for convidado por alguém que já utiliza E você vai receber 10% dos ganhos daquela pessoa diariamente Então quanto mais aquela pessoa utilizar a internet Maior você vai ganhar Beleza? Então deixo aí essa recomendação E vamos agora para a iGameplay Obrigado, valeu! E rapaziada, só com vocês Beleza? Pô, estou contra um... Eu acho que estou contra uma Tristana top, hein? Um saco isso Queria que eu tivesse contra um 7 Mas acho que vai ser 7 mid, né? 7 de colheita Foda-se Então como provavelmente eu esteja contra uma Tristana Então eu vou de... Escudo mesmo Beleza, não tem ninguém Vamos lá, né? É... Eu vou fazer... Assim, como eu estou contra uma Tristana Talvez eu faça... Voli-tanque, né? É... Vai ser Tristana mesmo 7 da mid Que saco Um saco Não gosto de jogar contra a Ranger de top Seus deuses são govardes O cara vai ficar só nessa safadeza Tá de boa, tô de... Escudo Ó, ele pegou nível 2 Caralho O cara pegou 7 e já flechou Vai ficar só nessa safadeza Ai, caralho, que merda Ai, caralho Ai, caralho Se eu não tivesse ser upado eu ia pra cima dele Ah, que merda Se eu não tivesse ser upado eu ia pra cima dele Tempestade, surja Ah, que merda Quer mais? Você quer mais? Você quer mais? Ah, você quer mais? O valor de escura do erro Tudo se fragmentará Morreu, amigo Seu coração é um maniquete Ah, beleza, gastou TP Eles se esqueceram de suas origens Eu os morri Eles se esqueceram de suas origens Eu os morri Que saco Mas tá muito bom É... Já peguei uma kill em cima da Tristana Tá excelente, tá muito bom É... Tá nível 6 Ué, que porra Mano, será que ele tentou dar um insec Que... Ha, 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 ha Tem sempre o mesmo gosto 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 Não, atirar a vontade Aos que livre e além Blastron consuma todos Ha, 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 ha Ha, ha, ha Hum, um banquete para a terra Beleza, o Master está aqui Ai, caralho Ai, caralho Caralho, o bicho meteu um flash útil insano Osébula Eita, fodeu Caralho Tempestade surja O solo tem sede de cima É, amigo O sangue semeia a terra O que sobra quando as velhas feridas se camisa Eu tenho o sustain, ele não Então aqui está muito bom Para mim Eu tenho o sustain, ele não tem Beleza Deixa eu me curar aqui na cacatapa Ai que merda Vamos lá Pega a ranger de top Seu corno Não, Mastery não sai do mid Caralho Porra Beleza, já peguei três barricadas aqui Excelente Vou maximizar o meu aqui Pois eu estou contra um campeão Que tem um alcance maior que o meu E mais uma mobilidade, né Também por conta do W O céu me chama Beleza, espera aqui Recuperar minha mana Cara, pegou Tristana Top Para passar vergonha Gosta sim Foda que o Mastery está acampando o Yasuo, né Mas Beleza É um Yasuo O ruim que ele está com O farm dele está ruim Assim, o Uri Todo mundo está ruim, né O meu era para estar bem melhor Mas eu estou Contra a merda de uma Tristana Mano, é um saco Caralho O cara está com tanto medo Que já pulou Mano, olha essa Tristana Morrendo de medo Morrendo de medo Ah, que merda Mano, se essa Tristana ainda estiver aqui Está muito louco ele Ah, está não Ai Ai Cada passo meu O vento se agita E a Vestron Cresce Tem mais de onde essa veio Vestron Consuma todos A tempestade A tempestade Cairá Sobre a terra Eu vou sair daqui Pois o Mastery Ele pode aparecer Logo logo E eu não quero dar um neutralizado De 700 de Gold Para o Mastery A tempestade vem E eu Vou aos céus Um inimigo foi eliminado Ai, espera aí Beleza É, o Mastery está crescendo Esse merda Em um sonho Vejo ossos congelados Será que Eles são meus? Tudo se fragmentará Muito bom Muito bom Eu não serei esquecido Olha a Tristana Acha que pode me matar? Olha a Tristana Essa Tristana é louca Eu sou a tempestade Que assim seja O Mastery está ali O Mastery é louca 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 É, só tem a D lá Então tá de boa Pega o Mastery é louca 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 O Mastery é louca